E eu sou eu, e dessa vez vamos aqui de volta pra começar o jogo já fazendo uma sumonação vezes 10. O que será que vem? Será que vem coisa boa? Cara, será que não vi nada de bom? Meu, cara... Ah, veio dois heróis SR, né? Mas, meu, cara, que sacanagem. A parte boa é que provavelmente deve dar o pau para esses heróis SR, né? A gente vai poder upar aqui, ó, é isso aí. Ó, esse aqui vai pra 4 estrelas já. Nunca usei esse cara aqui, nem sei se ele é bom ou não. Coloca aí embaixo nos comentários se você já usou esse cara aí, velho. Esse cara aqui é bom? Ele parece ser bom, mas deve ser algum com cura também, né? Ah, não, ele reduz o ataque do oponente. Hum, pode ser interessante. E você aqui? Foi pra 3 estrelas também. Beleza, ele foi pra 3... Ah, o outro cara foi pra 4 estrelas, né? Beleza. E mais alguém aqui que dá pra gente... Opa, opa, você dá pra gente upar. Aí, ó, mais um pra 5 estrelas. O Lavoisier. É isso, cara, né? Eu falei o nome, nem sei se é esse cara. Deixa eu ver. É, o Lavoisier. Ele pode upar também. Temos alguns aqui que estão se encaminhando. Opa, você dá pra upar? Ah, não, você é equipamento. Vamos melhorar aqui o seu equipamento. Beleza. Então, alguns heróis aí a gente está prontos aí pra praticamente botar eles em 6 estrelas, né? Como, por exemplo, você. A gente está com 80 fragmentos aqui. Eu tenho mais 29. Então, ele daria com 109 fragmentos. Estamos chegando perto, né? Tem alguns outros que estão um pouquinho mais perto. Então, eu acho que esse cara aqui está um pouquinho... Não, esse cara está mais atrás. Então, é o outro cara. É esse cara aqui, ó. Esse aqui que está um pouquinho mais perto. Ele está com 90. Então, nós estamos com 119 fragmentos dele. Se você quisesse botar ele em 6 estrelas, né? Não dá pra botar ele ainda, mas ele está chegando perto. Inclusive, a galera que é super rara, né? Você, por exemplo. A gente está com quase 200 fragmentos. Então, eu estou segurando pra quando a gente pegar algum herói. Botar algum herói super raro e botar ele em 5 estrelas já. Eu já quero fazer o upgrade automático dele. Gastando todos os neutros pra 6 estrelas. Então, pra gente ter um super raro 6 estrelas logo de cara, velho. Isso vai ficar muito, muito top, velho. Deixa eu aproveitar aqui. Primeiramente, nós vamos começar coletando aqui os recursos, né? Porque eu estou entrando no jogo agora. Pela primeira vez no dia. Aqui a gente pode produzir? Não. Então, vamos produzir aqui. Opa, se bem que a gente... Não, a gente podia produzir aqui, né? Aí, Galo, velho. Porra, agora ficou top. Vou até parar de produzir aqui. Aqui eu vou botar pra produzir. Prefiro produzir você. Vamos lá. Produzindo essas poções aqui já de nível 3, né, cara? Que é muito, muito boa. Porque a gente ganha muito, muito XP de uma vez só pra poder upar o herói. Fica muito mais fácil pra gente upar o level up dos heróis. Principalmente depois que passa do level 30, cara. Level 30, ele começa a gastar muita, muita poção pra você estar upando ele. Mas hoje tem outras coisas que a gente podia estar upando aqui, né? Deixa eu pegar o recurso grátis aqui. Deixa eu ver. Você precisa do quê? Precisa do Waterwork level 11, tá? Precisa de Waterwork. Então a gente vai upar o Waterwork. Fechou? Vamos upar esse aqui também. Top zero. Mais algum que dá pra upar? Pelo visto, não. Então vamos só coletar os recursos aqui. E já é. Vamos voltar aqui pro mapa. Legal. Aqui a gente tem bastante coisa que a gente podia estar fazendo agora nesse vídeo aqui. Mas eu não quero fazer tudo nesse vídeo daqui. Vou até coletar todos esses recursos aqui. As missões diárias, né? Bem importante fazer as missões diárias. Olha, eu vou 35, velho. Bom demais. Promoção que eu não quero. Vamos lá. Eu queria falar com vocês nesse vídeo de hoje sobre... Deixa eu só coletar aqui. Que isso aqui tá estacado. E depois aqui para de produzir. E ele não é bom. Tem que entrar mais aqui. Mil. A gente pode comprar aqui. Esse. Eu tô sempre comprando o fragmento desse cara aqui, velho. Porque hoje em dia a gente vai pegando ele, né? De um em um todo dia. Uma hora a gente pega tudo, né? Eu queria falar sobre o Relix Exploration Team. Que é o título do vídeo de hoje, né? Que é essa parte aqui desses andares de relíquia que a gente vai explorando. A gente ganha recursos todos os dias. Aí que vai recuperando essas tochinhas pra gente tá explorando as fases, né? Algumas fases a gente pode pular a batalha. Outras essa batalha é obrigatória. E o acúmulo do Rage, ele vai... Por partida, né? Então tipo, se você esperar carregar, né? Ele já vai acumulando junto na partida, ó. Por exemplo, a gente soltou o golpe do Luiz XIV. E ele já encheu de novo. E aí vem um negócio agora muito, muito legal. Que eu queria mostrar pra vocês. Que é a Elisabeth I, cara. A Elisabeth I, ela combina o ataque dela. Ela pode atacar até três vezes na rodada. Vocês querem ver aí? Vamos ver se a gente consegue fazer ela bater três vezes. E que eu acho que às vezes o segundo golpe dela é um pouquinho de sorte, cara. Ó, carregou de novo o golpe dela. Por isso que eu gosto dela, velho. A gente vem aqui, ó. Carregou. E agora se, né? A gente devia ter usado a Fúria com ela daí. Podia atacar de novo, né? Mas podia fazer ela atacar três vezes na mesma rodada, né? É bem interessante isso. Deixa eu pegar aqui a Fúria. Vamos usar você que você vai tirar bastante dano. Eu gosto desse cara aqui, velho. Eu acho esse cara aqui muito bom, velho. Não sei se você usa ele também. Esse cara do mais aqui eu entendi depois. Esse mago ali eu entendi depois a grande utilidade dele, né? Que esse mais aí... Você vai... Uma combinação tão ruim de ataque, né? Muito, muito bom, velho. Muito bom mesmo. E é um herói... É um herói raro, velho. Então vale muito a pena você investir nesse herói raro ali. Somente naquele vídeo que eu falei sobre o... Upar os heróis super raros e super, super raros mais fácil. Você precisa de heróis raros. E aí você pode estar utilizando esse carinha aí como... Oito heróis raros que você vai estar usando nas fases pra passar as fases, né? Eu vi também que o pessoal comentou, né? Que, ah, depois que você coloca ele lá, você não pode ir upando ele. Você não pode upar ele, né? E sim, é verdade. Você não pode upar ele. Aqui a gente ganha poções. Maravilha. Aqui nessa plantinha já é o próximo caminho, né? Mas eu gosto de passar aqui pra ver o que a gente encontra, né? Aqui tem um pergaminho, então vamos direto pro boss. Vamos lá. E sim, é claro. Depois que você coloca o carinha lá naquela estrutura pra ele ganhar o level dos seus... Dos seus oito heróis mais forte, você não pode estar upando ele. Por isso que eu falei que tem que ir upando aos poucos, vai upando os heróis raros até que todos eles chegarem lá em 60 e depois você vai tirando um super raro e vai upando ele. Quando você tiver bastante poção sobrando. Então aí sim vale bastante a pena, tá? Acho que isso aí não ficou bem claro no último vídeo lá que eu fiz. Falando sobre, né? Vamos lá. Você aqui. Beleza? Ó, ela trigou de novo. A gente vem aqui. Uma vez eu consegui fazer ela bater três vezes, cara. Não lembro que foi a combinação louca. Eu tô viajando. Aqui, ó, ela bateu três vezes. Aqui também não é nada muito impossível, né? Beleza? Você ataca aqui, vai dar pouco dano. Ah, ela dá golpe de volta, né? Ah, ela avança! Que droga! Putz! Deixa eu sair. Deixa eu sair e vamos entrar de novo aqui. Vamos sair e entrar de novo porque a gente arruma essa cagada que eu fiz. Eu esqueci que ela avançava. Então já que ela avança, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a fúria. Pega o Michelangelo, né? Que eu fiz um vídeo falando sobre o Michelangelo aqui na... Contra a boss físico, né? Ela é um boss físico. Então, isso já nos ajuda bastante nesse ponto. Deixa eu ver. Você aqui, ó. Vamos usar uma porrada aqui. Fechou. Como vocês podem ver, eu não uso... Carinhas que atacam na vertical, né? Eu não gosto dos carinhas que atacam na vertical. Nada contra ele, mas eu acho que, tipo, não é tão útil assim o golpe totalmente na vertical. Eu acho os outros golpes aí muito mais úteis, né? Beleza. Por mais que eu sei que agora a gente precisaria ter tido um golpe na vertical, né? A gente vai levar uns danos aí dos morceguinhos. Eles não vão chegar a nos matar. Mas isso também não é um problema. E ela vai querer andar. Fechou. Top zero. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos matando esse daqui. A gente precisa recuperar a nossa vida, na verdade. Senão a gente vai perder essa fase aqui. Fechou. O Luiz 14... Pior que o Luiz 14 era o cara para recuperar a nossa vida. Né? Nossa. Ainda bem que não vou lhe dar. Vou atacar. Isso. Tá vendo? Às vezes ela não... Ela não triga para atacar de novo. Isso é um problema. Beleza. Eu ainda acho que os caras vão nos matar ainda. Opa, não. Agora a gente fica vivo. Top. Matamos você. Putz, cara. Pior que o Michelangelo... Ah, droga. Tá. Ataca o Michelangelo para lá. Ah, beleza. Ela foi para o lado. Perfeito. Ai, cara. Isso é muito legal de fazer. Deixa eu ver. Você ataca para lá. Vamos pegar você aqui. Que é isso. Você ataca só você para cá. Fechou. Ataca ali. Atacamos ali. O importante é a gente passar... Passar a fase, né? Aqui não tem muito detalhe. Isso. Você ataca aqui. Fechou. Ela teoricamente nos mataria, né? Mas como a gente não está levando o dano dela... Aí. Top. Ataca aqui. Aí você ataca aqui. Perfeito. Aí você... Eu vou dar mais uma porrada aqui. Isso. Aí você bate aqui. Ah, matamos já. Ah, que droga. Eu queria usar as explosões do Michelangelo para fazer isso. Beleza? A gente vai passar aqui e tem que ir explorando os andares, né? E aí aproveitando vai upando esses heróis nossos já também, né? Esses heróis específicos aqui. Eles vão upando junto. Aqui a gente tem ouro. Aqui a gente chegou em um ponto importante, ó. Tem dois caminhos, né? O boss seria para lá. Nós temos que escolher um dos dois caminhos. Eu vou entrar nesse buraco aqui. A gente caiu aqui. Aqui tem uma pedra que a gente pode quebrar. Deixa eu... Vamos explorar todo o caminho. Opa. Recuperamos a nossa vida. Beleza? A gente ganha joias aqui. Ok, ok. Tudo fechado. Aqui a gente tem que quebrar essa barreira. Lembrando que nem todos os oponentes são obrigatórios a gente fazer, né? A gente tem que entrar aqui de novo. Temos aqui um ursinho. Beleza? Vamos pegar mais um squeeze aqui. Opa! Recuperar mais um pouquinho da vida. Fechou. Não tem nada para cá. É uns mini puzzles, né? Tem que ficar explorando eles aqui, ó. Opa! Aqui a gente ganha um pouquinho de dinheiro. Ganha essa poção. Aqui a gente pode quebrar essa pedra aqui, né? Tem que ficar de olho, cara. Às vezes parece que não tem caminho. Mas na verdade tem, né? Aqui a gente tem que lutar. Algumas partidas a gente não precisa lutar. A gente pode só fazer, tipo... Só simular, né? Daí a gente ganha automaticamente. Vamos lá, luz 14. Oh! Não matou a galera. Ih, caralho. Pegou aqui de novo. Beleza. Ah, cara! Eu fui muito burro agora. Filha do mamãe. Putz, cara. Você tem matado todos os carinhas lá, né? Beleza. Mata você. Fechou. Só um deles vai me atacar. Se me atacar, é só um. Porque o outro cara está bloqueado. Vamos tirar a imunidade deles. Fechou. Agora você vem para cá. E você mata ali. Fechou. Bora. Ok, confirmamos. A gente vem aqui no boss. Lembrando, aquele morcego ali, a gente não precisava enfrentar. Pode enfrentar ele. Mas não tem motivo, né? Está fazendo batalhar a mais que não precisa fazer. Vamos lá, luz 14. Conto contigo. Ui, cara. Ele não matou todo mundo. Nada bom, nada bom. Você ataca aqui. Esse aqui não é um boss físico, tá? Então, não adianta querer usar as barreiras aí do Michelangelo. Não vai resolver, infelizmente. Beleza. Ataca ali. Deixa eu ver que ela está aqui no lugar errado, né? Beleza. Aqui, usa você. Para a gente atacar aqui. Tá. Viu só? Ela é um dano de range. Então, a barreira na frente não impede que ela nos ataque, né? Infelizmente. Então, aqui o bagulho é o seguinte, cara. A gente tem que... Está vendo por que esse carinha do mais aí é interessante, velho? Porra, ele bate de um ângulo ali. Eu nunca pensei que eu ia conseguir acertar dois carinhas. Tem que acertar ele com esse do vezes 3, né? Fechou. A gente ataca com você. E aí, gera mais uma explosãozinha. E aí, atacamos com... Você. Fechou? Ele vai nos matar? Caraca! O bicho nos matou, velho! Ai, caraca, velho. Vamos de novo, velho. Aqui deve ter ido alguma coisa de errado. Deve ter ido alguma jogada em alguma ordem errada aí, né? Vou pegar aqui, ó. Vou botar aqui na frente. Boa. Agora a gente pega com você e ataca aqui. Beleza. Ui, cara, já dá um dano forte, né, cara? Beleza, mata ali. Fechou. Matamos ali. É, porque os caras têm que avançar, né? Eu fui idiota na outra vez ali, né? Esqueci que os carinha ali vão avançar. E aí, se a gente deixa os mais de trás vivos, eles demoram mais para vir, né? Então... Nossa, Elizabeth I ali, ó. Trigando geral, velho. Muito boa, velho. É, basicamente, joga com nove personagens, né? Porque ela ataca duas vezes. Então, fica mó bom. Vou botar aqui, ó. Ó, daí agora os carinha vão avançar, mas eles não avançam muito e só ele nos ataca, né? Fechou? Cancelou aquele cara lá, mas também não tem problema. Aquele cara lá também não é tão bom assim. Beleza. Agora a gente vem com você para cá. Isso. E agora a gente ataca aqui. A gente leva um daninho, né? Mas sem estresse. Batei um aqui. Recupera a vida. Bate aqui. Você pode atacar de novo. Maravilha. Está vendo? Ela ataca duas vezes, cara. É muito bom, velho. Tá? Cancelou o Luiz 14. Fechou. Agora puxa você. Esse cara que bate três vezes também é um cara muito forte, velho. E ganhamos. Viu? Ah, era só uma questão de ordem, velho. Ter dado a prioridade para atacar os caras da frente primeiro. E o Edward já está lá e eu vou 39. Muito bom, velho. Eu nem lembro se eu tenho ele desbloqueado, né? Vou até conferir aqui rapidão. Ah, não. Espera aí. Vamos primeiro avançar, né? Vamos avançar aqui. Vamos pegar tudo. Fechou. Deixa eu só olhar aqui. Ó, aqui já é um ponto que ferra a gente um pouquinho, né? Tem que fazer duas batalhas para que a gente possa passar, né? Ainda bem que cada batalha custa somente cinco tochinhas. Então dá para fazer todas as batalhas tranquilamente. E ele está cancelado, velho. Hum. Isso não é nada bom. Beleza. Ataca você para cá. Você ataca aqui. Você ataca três vezes, né? Queria aproveitar o teu dano máximo aí, velho. Aí. Boa. Ele já bate primeiro, ataca aqui. Ataca de novo. Beleza. Eles nem vão chegar a atacar, gente. Somente os caras de trás atacaram, né? Vamos lá, então. Ah, não. Espera aí. Cancela. Usa a Elizabeth primeira. Isso. Como eu falei, nem sempre ela ataca de novo, né? Isso é um problema. Deixa eu... Agora você. Deixa eu dar um shieldzinho para nós. Vou botar aqui, ó. Atacar esses caras aqui. Que a gente diminui os caras que vão nos atacar, né? Diminui o dano total que a gente vai levar. Aí. Nossa, nós vamos ficar com pouquíssima vida. Se eu cheguei a ficar com menos vida. Está todo mundo com imunidade. E a gente não quer nem saber. A gente coloca o shield. Recupera um pouquinho da vida. E a gente põe você para cá. Fechou. Põe você aqui para atacar. Isso. Boa. Ah, fechou já. Top. Passamos por esse carinha aqui. E agora teria o morceguinho para a gente enfrentar. Vamos lá. Vamos enfrentar o morcego. E assim você vai passando pelos andares, né? Cada fase. São várias fases que tem. Tem andares diferentes. Essa que a gente está agora, se eu não me engano, são 20 andares. Então a gente vai parar aqui no andar 18, né? Para matar os carinhas da frente primeiro, né? Isso. Vou atacar você para cá. Fechou. O Michelangelo a gente vai botar aqui. Top. A gente faz o seguinte. Elizabeth primeiro ataca de novo. Fechou. Para você atacar aqui toda essa linha. E você ataca sozinho aqui. Eu acho que a gente vai morrer agora, hein? Eu tinha certeza. Que droga, velho. Os caras começam a ficar fortes para cá, velho. Só que acabou as nossas tochinhas, né? Então a gente pode pegar aqui. Beleza. Vamos salvar isso aí. A gente ganhou uma boa recompensa por ter lutado lá. Vamos aproveitar. Vamos pegar aqui mais 500 gemas. Já dá 3 mil gemas, hein? Dá para fazer mais um V10 aí para a gente tentar pegar mais algum prêmio bom. Vamos pegar aqui só para garantir os nossos prêmios das missões. Aqui a gente também tem alguns prêmiosinhos. Fechou. Ok. Aqui a gente não tem nada ainda para coletar, né? Só conferir aqui que eu não lembro se eu tinha aquele urso lá que nós estávamos poupando ele. Na fase. É, como eu falei, eu não tenho aquele urso lá ainda, né? Que é esse urso aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus, cadê esse urso que eu tinha visto? Eu estou confundindo. Acho que eu confundi ele, velho. Acho que ele upa somente para a fase lá em específica. Então acho que eu confundi. Foi mal. Vamos aproveitar aqui. Vamos ver o que a gente terminou de upar. Beleza? O que terminou de upar foi o Waterwork. Que beleza, cara. Então agora, com o Waterwork upado, a gente, na teoria, poderia estar upando você. Que ganharia 20 fragmentos da Gil, né? Seria aqui um herói que a gente já está com 20 fragmentos. A gente poderia upar as estrelas dela. Só que a gente precisa de mil do recurso que precisa para estar upando a nossa cidade central, né? Então não vai ser tão rápido assim para a gente desbloquear esses mil pontos. Mas, galera, esse era o vídeo. Eu queria mostrar em especial essa parte aqui da Relique Exploration Team. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Tamo junto, galera. Falou. E fui! Tchau, tchau. Vamos lá.